O Centro Social de Soutelo dedica-se ao apoio à família na educação e proteção das crianças, promoção do bem-estar dos idosos e apoia à comunidade através de respostas sociais e projetos de intervenção social no Conselho de Gondomar. Dada a insuficiência da resposta social existente, a entidade visa criar um programa de desenvolvimento de práticas parentais para a autonomia de jovens com déficit cognitivo ou multideficiência e problemas de saúde mental que acompanha o desenvolvimento de competências pessoais e sociais para uma integração acompanhada no mercado de trabalho. Paralelamente, tem como objetivo conseguir também prestar um maior acompanhamento às famílias e cuidadores. Na intervenção com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, o Centro Social do Soutelo dinamiza um projeto Escolhas e, ao nível da promoção da inclusão social e combate ao desemprego, dinamizou vários projetos de capacitação para a empregabilidade, utilizando a arte como estratégia de inclusão. Nós identificamos a necessidade do trabalho com os pais destes jovens e o Prémio Fidelidade vem-nos permitir isso, criar aqui um grupo de autoajuda, de apoio mútuo entre estes pais, que é um grupo que se reúne regularmente e a ideia é construirmos também um kit pedagógico que permita não só auxiliar estes pais, mas também outros pais na mesma situação. Permitiu-nos ainda também investir em formação para técnicos, especializada dentro desta área, e fazer também um trabalho com o tecido empresarial, de maneira a preparar locais de trabalho adaptados e com flexibilidade para receber estes jovens. Legenda Adriana Zanotto